Atila Leandro, ministra, percebo que alguns alunos frequentam a escola simplesmente para garantir o benefício. Por que o Bolsa Família somente é atrelado à permanência na escola? Não seria melhor atrelar essa política também ao bom desempenho escolar do aluno? Então, olha só, primeiro que se a criança estiver indo para a escola, nós achamos que já é um super mérito. Ela está na escola, a gente não tem tido um desempenho, vou responder a pergunta de duas formas. Primeiro, o desempenho das nossas crianças do Bolsa Família é pior do que os outros? Não. Então, não dá para a gente dizer isso. Ao contrário, está no mesmo patamar quando a gente olha o ensino fundamental. Quando a gente olha o ensino médio, as nossas crianças estão indo melhor, até porque elas são obrigadas a ficar. Então, a evasão é maior para os setores que não estão recebendo o Bolsa Família. Esse menino ficar na escola, para nós, já é uma vitória. Segunda questão, o menino pobre, que teve menos acesso, que não esteve na creche com um aninho de idade, que não teve acesso ao melhor alimento, que não teve acesso a bons livros, que não teve acesso a um monte de outras coisas, pude ser punido por não estar tendo um bom desempenho na escola? Quer dizer, que a gente tiraria o Bolsa Família se o menino não está indo bem na escola? Ele está indo na escola, eu acho que é uma vitória do Brasil. Aí você pune exatamente aquele que é mais pobre, aquele que foi mais prejudicado, aquele que a mãe não consegue ajudar ele a estudar em casa, porque a mãe é analfabeta, porque a mãe não estudou. Quer dizer, você está punindo ele porque ele não está conseguindo ter um bom desempenho, às vezes não se alimentou bem. Quer dizer, eu acho que a gente tem que continuar apostando em ofertar oportunidades, e não de punir essa criança.